Olá galera, aqui novamente eu volto com mais um vídeo de Frontcraft, galera, um jogo aí do estilo de Fortnite, né, dizem que é até uma cópia, né, se é cópia, a gente não vai entrar nisso, só sei que o jogo aqui tá muito louco, né, no vídeo passado aí eu dei uma prévia pra vocês ali, mostrando o download e mostrando o ensinamento que o jogo tava dando, né, e agora a gente vai ver se a gente já consegue entrar numa jogada aqui, pra sentir adrenalina, então, se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo e vamos entrar aqui numa partida. Galera, já começando aqui com aquele estilo típico do Battle Guild, né, do um táxi, né, que é um táxi balão em cima do país aqui, né, então, vamos pular aqui na tora aqui, ó, já vamos pular, vamos ver pra onde a gente vai cair aqui, ó, meu Deus do céu, eu não quero cair bem no meio não, eu quero cair no lugar mais afastado aqui, ó, nossa senhora, é muita adrenalina, galera, eu tô caindo 65km por hora, até que eu não caio, então, tão rápido assim, não, tem uma casa ali, ó, vamos ver se a gente consegue chegar nessa casa ali, opa, opa, vamos ativar, uh, nem sei se eu ativei muito cedo ou muito tarde, mas vamos pra lá, parece que tem 100 nego aqui, será que é isso mesmo, 100 nego? Tá escrito ali perto do mapinha? Não sei não, hein, tomara que eu não seja um dos primeiros a morrer não, hein, então, caímos aqui, galera, será que a gente já consegue uma arma por aqui? Vamos ver aqui, não tem nada, e tem um tempo ali que eu não sei o que tá contando aquele tempo, entramos aqui, aqui, ó, tem um kit médico, já vamos pegar esse trem, vamos pegar tudo que a gente achar, ó, já parece que tem uns trem ali, será que é arma? Ó, já vi uma granada, ó, ó, granada, que é arma e munição, hein, arma e munição, hein, isso aí, hein, ó, legal, pelo menos tá uma armada, hein, ó, vamos destruir isso daqui pra gente pegar, o que é isso aqui? Nem sei o que que isso faz, peguei, não sei o que que faz não, daqui a pouco a gente descobre, vamos pegar a madeira aqui, a construção serve pra gente construir, tipo, uma defesa, nossa, pra chegar no lugar alto aqui, cara que eu podia ir pro outro lado aqui e chegar ali, né, mas eu posso construir aqui, deixa eu ver como que eu construo isso aqui, construo aqui, ó, e vou subindo, ó, construo aqui e vai subindo, ó, e você vai indo, até não poder mais, até onde você quiser subir, só que não tem tanta madeira assim, ó, E posso construir reto? E, ó, posso construir reto, ó, ó, aí posso ir, não, ó, posso ir até onde você quiser, ó, só que eu vou ficar gastando madeira com isso, não, ó, vamos descer por aqui mesmo, se ficar muito alto eu perco a energia e morro, hein, por isso que as madeiras é importante, galera, por enquanto aqui, ó, 66 vivo ali, ó, já morreu o nego pra cacete, eu não fui um dos primeiros a morrer, vai aqui no mapa aqui, ó, não sei se você viu, tem um círculo aqui, ó, a gente tem que ficar dentro dele, porque fora dele, porque vai vir uma névoa de veneno aqui, não sei qual que é o nome, E ela vai pegando a gente, ela mata, então a gente vai entrar pro círculo seguro ali, que eu não sei como que chama também, tem um nome específico, ainda tô aprendendo, então aqui galera, tô chegando na parte segura, já tem umas casas aqui, ó, parece uma cidade, né, tava na área mais urbana, né, será que eu acho uma arma melhor aqui? Porque eu tô com as armas ruins, tô com as armas ruins, vamos ver o que que tem aqui dentro, será que tem alguma coisa boa? Será que isso aqui quebra? Eu tô conseguindo o que? Pedra? Ó, 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 e quebrou, que louco, hein, achei que não ia quebrar, ó, não, mas não tem nada aqui também, não, ó, já tem alguma coisa aqui, ó, tem alguma coisa aqui, o que que é isso, hein, lança granada, hein, ah, quem que vai vir mexer comigo, hein, opa, o que que eu fiz aqui? Vou construir o trem dentro do trem, meu Deus do céu, você é boa mesmo em volta, vamos ver o que tem aqui, nossa senhora, galera, é um tapete de dança, será que ele dança? O que que faz? Ó, ó, que louco, hein, e essa aqui, vamos ver como que ela faz, vamos gastar mesmo pra gente testar, nossa senhora, ela destrói o trem, muito louco, nem será que a gente vai conseguir matar, ó, pelo menos um, pra me sentir útil nesse jogo, que é isso, vocês estão vendo no mapa ali, ó, eu tô dentro do círculo, ó, ó o círculo de fora com o veneno vindo, que louco, então, ele vai colocando todo mundo pro meio, hein, pra galera, se a galera não tá fugindo, tem como, vai ter todo mundo pra mesma direção, galera, a estratégia quer se defender, eu tô indo na cara dura aqui, tô defendendo nada, hein, vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer aqui, tem aqui dentro, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, ó, tem alguém aqui, eu vi uma energia ali, ó, 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 será que é alguém? O que que é isso aqui? É a parede, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra cima, vamos subir, uma arma, já tem uma arma, aqui não tem nada, aqui não tem nada, hein, vamos cair pra fora aqui, que a névoa tá chegando perto de mim, galera, e é difícil controlar esse trem, tô acostumado, não, vamos descer aqui, que eu não quero ser pego pelo veneno, não, a névoa tá vindo, tá fechando o cerco, hein, 27 viva, hein, pelo menos eu não morrer dos primeiros, hein, Se a gente ver alguém, galera, que espantado ali, parece que tem alguém, ó, ó, parece que é alguém, vamos pra aquela construção ali, nossa senhora, eu tô longe da área segura, galera, vamos pra área segura, vamos correr lá pro meio, hein, eu peguei alguma coisa ali, nem sei o que é, vamos correr, ali em cima tá mostrando, né, Selfie Zone, galera, que é a área segura, ó, 59 metros, 47 metros, tem que ficar dentro dela, hein, então os negros devem estar tudo aqui dentro, galera, então aqui fica perigoso, hein, E, ó, tem alguma coisa ali, o que é aquilo ali na frente? Eu tô escutando tiroteio, tem gente atirando, hein, vamos trocar essa arma aqui, agora sim, hein, agora sim, hein, eu sei que eu escutei tiroteio aqui, ó, tem alguém atirando, aqui, ó, já construí isso aqui, ó, isso aqui não deve ter nascido daqui não, hein, será que é tudo o nego que tá aqui dentro? Vamos ver se esse aqui explode Vamos ver se alguém vai aparecer Caraca, hein, que tensão, hein Ó, outra metalhadora, galera, pega isso aí também Ó, um airdrop caindo, não, onde ele tá caindo? Nossa, mas se eu for lá, todo mundo vai lá, hein Vou ficar aqui na calada, eu vou arriscar, não, mas vou ver se vai aparecer alguém aqui, se aparecer alguém aqui, a gente entra lá E tem alguém vindo Ninguém vindo, hein Tem uma metalhadora aqui, hein Eu nem sei qual arma que é melhor, qual que não é Vamos pro que para e segura, né, eu vou tá vindo atrás de mim Vamos aí pro meio aqui O que tem aqui dentro Esse aqui é o negócio que protege a gente, hein Não, não quero jogar a metalhadora fora, não Vamos usar aqui Vamos pegar a granada de volta Aí não deu tempo de ele usar o trem, não Bebe-se daí, meu filho Isso aí, hein Ganhar uma defesa a mais, assim, espero E, ó, tem uma seta ali do airdrop, só que eu não vou lá, não Ó, os negoíno, ó Vou tentar matar esse Ah, é matar ou morrer? É matar ou morrer? Vamos atrás Nossa Nossa, achei que eu tinha acertado Mata esse daí Cadê a bichinha? Meu Deus do céu, ela sumiu? Pra onde que ele foi? Gente, ela deve ter caído nessa estrada aqui Será que ela morreu? Não, ela pulou aqui Deve ter morrido Caraca, hein Será que morreu ou deu mole? Esse aqui tem 14 vivos 13, meu Deus do céu Agora minhas armas aqui tá pouca, hein Vê se eu acho mais armas Eu tô com uma pilha ali que eu nem sei pra que que serve Vê se tem mais arma aqui Aí, arma aqui, ó Vou pegar arma aqui, hein Vamos substituir essa aqui Aí Vamos lá, hein, galera 11 vivos, hein Vamos entrar aqui na área segura Tá diminuindo, hein O campo tá diminuindo, hein Pra quem tá jogando pela primeira vez Tá sobrevivendo, hein Vamos ver aqui Chegando aqui O que que é aquilo ali no meio que tá brilhando? Um baú? O que que esse baú vai ser? Quer ver eu tomar um tiro? Tá indo bem pro meio, ó Tá indo bem pro meio, hein Ó, M16 Quero corrida Ih, beleza Vambora, vamos sair daqui Vamos sair daqui Ó, tem trem ali, hein Mais uma defesa, hein Vamos ativar essa defesa, hein Isso aí Seis vivem, galera Seis vivem Será que a gente vai ficar pro final? Adeus, cara Deixa eu ver se dá pra ver alguém aqui Nossa senhora O veneno tá chegando perto, hein Nossa senhora Ele tá mandando correr pras montanhas Vamos correr pras montanhas, então Cinco vivem, galera Tem cinco, hein Air drop lá em cima Nossa senhora Ó, tem alguém atirando por aqui, hein E ó, tem nego aqui Será que tá atirando em mim? Ó, tá atirando em mim, esse pilantra De onde tá vindo isso? Nossa senhora Quem tá atirando em mim? Tá lá em cima Ah, acho que matei, hein Será que eu matei? Vamos lá ver Não, não matei não, hein A gente continua cinco vivos, hein Vamos subir Nossa senhora Nossa senhora Ih, matou, galera Caramba, esse também é volta Também eu fui direto pro cara Mas comigo é assim Eu gosto de nação Eu gosto de nação, ó Gente, mas Fiquei entre os cinco vivos, galera Então, galera Esse daí foi Frontcraft O jogo estilo aí Frontlight E, galera A gente vai treinar mais nesse trem aqui Trazer uma guia em pé Mais Mais bacana A gente tem que pegar o jeito das construções A gente esconder A gente pegar a arma Mas esse daí foi nossa Primeira gameplay, né Já fiz um vídeo aí Mostrando o download E também vou deixar o link de download Na descrição, galera Se tiver dúvida de baixar Viu o vídeo anterior Que eu tava mostrando como que baixa Então, muito obrigado Por ter visto o vídeo Eu sou o Bolto Se inscreva no canal Até a próxima E fui